Estamos de volta para acompanhar o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016. Estamos com imagens ao vivo do Palácio do Planalto, a cerimônia que começa neste momento com a participação da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta chega ao local, ao palco da cerimônia, acompanhada do ministro Patrus Ananias. O Brasil possui hoje mais de 4,8 milhões de famílias de pequenos agricultores, parcela fundamental para o desenvolvimento da economia do Brasil. A expectativa é de que durante esta cerimônia sejam anunciados os créditos para o Plano com um aumento de 20%. Abertura Abertura Seguimos conquistar com o braço forte Em você, a boa liberdade Desafia o nosso peito ao próprio amor A pátria amada, o larga, o sol e o sol Brasil, em som e de surra, no vivo De amor e de esperança, a terra desce Sinto o formoso, sobre o sonho e livre A imagem do cruzeiro esplandece Girante pelo nome, a natureza Espera a sorte, pade do pulo ao sul E teu futuro, espelha, sabe, ameçã Entre outras milhas, o Brasil, a pátria amada Dos filhos deste sonho, as mais gentil A pátria amada, o Brasil Nesse instante assistiremos a vídeo institucional Sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016 O começo é a terra Nela começa a vida Dela sai a alimentação O trabalho A casa O futuro Várias pessoas saíram da cidade, estavam passando necessidade Hoje é um trabalhador rural Na época que a gente foi criado, não existia esse ponto da reforma agrária Antigamente a gente tinha que sair da nossa localidade e morar longe Hoje não, você mora no centro da Caatinga e você tem energia elétrica Você tem água encanada, você tem um transporte que vem pegar seu filho na porta de sua casa Você sozinho não vai a lugar nenhum, sem associação ninguém vai pra lugar nenhum O passo principal que nós demos foi o processo de organização das famílias produtoras Veio a parte técnica, qualificou as pessoas primeiro Em 2006 a gente já começou a acessar os recursos O pequeno Pronaf, né, aí do Banco do Nordeste, né A gente muitas vezes acha pequeno, mas ajuda muito, né Quando veio o Pronaf, a gente pôde comprar o trator A gente pôde fazer um poço artesiano Porque se não é o Pronaf também não tinha como, não tinha dinheiro, não tinha nada É um programa que sempre é você pagando e recebendo, né Abriu o espaço que a gente possa ter acesso a esses programas sociais Aí começou a gente ter conhecimento prático do nosso direito, né Começamos com o Pronaf de 2.500 reais Hoje a gente já acessou um outro Pronaf, já temos um trator E antes a gente trabalhava só na mão E a gente tira o nosso sustento da nossa família O PNAE é fundamental para a agricultura familiar Tudo que é produzido ali na padaria da associação É distribuído nas escolas Entre a pobreza e o bem-estar da educação Porque a reforma agrária não é só uma distribuição de terras, né A reforma agrária diz respeito à soberania alimentar do povo brasileiro A luz se acendeu e a gente saiu das trevas Tava nas trevas, tava no escuro, hoje a gente tá no claro Porque o que nós temos é uma vitória muito grande Porque a nossa produção lá hoje na rua, ela faz a diferença Então a gente tá aqui pra fazer a diferença Eu acho que esse é o caminho inevitável pra agricultura familiar se fortalecer É dessa forma que ela vai agregar valor e que ela vai continuar Conseguir continuar produzindo alimentos pro povo brasileiro É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar Plano Safra 2015-2016 Alimentos saudáveis para o Brasil Em seguida assistiremos a apresentação do Ministro do Desenvolvimento Agrário Patruz Ananias Sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016 Bom dia Bom dia Eu quero saudar inicialmente a excelentíssima senhora presidenta da República Federativa do Brasil Presidenta Dilma Rousseff Saudar o ministro chefe da Casa Civil da Presidência da República Ministro Aluísio Mercadante Ministro Aluísio Mercadante E por uma questão de economia processual Em seu nome eu quero saudar todos os demais ministros e ministras presentes Que nos honram aqui com a sua presença Saudar os companheiros Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Alberto Brock Da CONTAG Confederação dos Trabalhadores da Agricultura no Brasil O Marcos Rochinski Coordenador-Geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar FETRAF Rosângela Piovisani Membro da Direção Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas Aqui neste ato representando a Via Campesina Saudar os conselheiros Conselheiras do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário A CONTRAF Saudar a companheira Miriam Belchior Presidenta da Caixa Econômica Federal E aqui na pessoa dela eu quero saudar todos os demais presidentes e representantes de entidades bancárias É importante tratá-los bem para eles nos ajudarem com seus recursos A desenvolver os nossos projetos da agricultura familiar Quero saudar a presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Maria Lúcia Falcão Em seu nome eu quero saudar os superintendentes e todos os trabalhadores e trabalhadoras do INCRA Do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Eu quero saudar o secretário da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário O companheiro Anaú Ruano Que trabalhou muito junto com outros companheiros nossos Eu vejo aqui também os demais secretários Aqui presentes Mas a pessoa do Ruano Eu quero saudar todos os demais secretários E integrantes da nossa equipe do Ministério do Desenvolvimento Agrário Saudar o Argileu Martins Presidente da Associação Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural Quero saudar os senadores aqui presentes Os deputados federais e estaduais, governadores, prefeitos, prefeitas, embaixadores, representantes do corpo diplomático Os representantes das entidades ligadas à luta, ao trabalho, ao desenvolvimento da agricultura familiar e da reforma agrária Que estão aqui presentes E por uma questão também de respeito ao tempo de nós todos, especialmente da presidenta Dilma Vamos terminar com o nosso tradicional Minhas senhoras, meus senhores Demais pessoas, todos e todas Que aqui nos honram com a sua presença neste momento Parece que alguém quer me ajudar, quer projetar, né? Está certinho tudo aí? Posso começar? É com muita satisfação que hoje, à frente do Ministério do Desenvolvimento Agrário Atendendo a uma convocação da presidenta Dilma Rousseff Participo do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016 E minha satisfação se funda, em primeiro lugar, em vínculos pessoais fortíssimos com o meio rural brasileiro Sou filho de agricultores Nascido em Bocaiúva Cidade do interior, no norte de Minas Gerais Nos sertões de Minas Território Da obra de Guimarães Rosa Onde passei minha infância e juventude E conheci as doçuras e as agruras da vida no campo Também por isso Também por isso Encarei como uma missão O convite da presidenta Dilma Para assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário Em segundo lugar Entendo que esta é uma data muito especial Porque o Plano Safra 2015-2016 Que apresentamos agora É prova do comprometimento deste governo Com a agricultura familiar E de seu esforço para fortalecê-la Mesmo no contexto dos necessários ajustes fiscais em que vivemos Conseguimos ampliar os recursos para este Plano Safra E manter as taxas de juros reais negativas Isso demonstra o compromisso da presidenta Dilma Com aqueles que mais precisam E que mais trabalham para produzir o alimento das famílias brasileiras E é para fortalecer esta agricultura E melhorar a vida dos agricultores e agricultoras familiares Que preparamos medidas Para avançar em áreas-chave Como no fortalecimento da agroindústria familiar No cooperativismo Na produção agroecológica Na assistência técnica e extensão rural Na ampliação do mercado institucional para a agricultura familiar Na equidade de gênero No apoio à juventude rural E aos povos e comunidades tradicionais Pautas estruturantes e reivindicadas pela sociedade civil Pelos movimentos sociais E entidades ligadas ao desenvolvimento da agricultura familiar E reforma agrária Tanto por meio de manifestações democráticas Quanto por meio dos espaços institucionalizados De diálogo e exercício da participação no governo Como é o caso do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural E Sustentável O nosso Condraf Fazendo referência Ao que o Papa Francisco Expressa na sua última e belíssima encíclica Sobre a questão ambiental e social Ao dizer Aspas Que as tentativas feitas por alguns Dos pequenos agricultores No sentido de desenvolverem outras formas de produção Mais diversificadas Resultam inúteis Por causa da dificuldade de ter acesso Aos mercados regionais e globais Ou porque A infraestrutura de venda e transporte Está ao serviço das grandes empresas As autoridades Têm o direito e a responsabilidade De adotar medidas De apoio claro e firme Aos pequenos produtores E a diversificação da produção Apresentamos agora As ações do Plano Safra Da Agricultura Familiar 2015-2016 Que com muita alegria para nós Sob a liderança da Presidenta Dilma Acolhe plenamente os ensinamentos do Papa Francisco Vamos ver se está funcionando direitinho aí Pode começar a funcionar aí Vamos ver Aí Funcionou Tá bom Aí nós estamos na primeira lâmina O PRONAF No ano em que comemoramos 20 anos de criação Do Programa Nacional de Fortalecimento Da Agricultura Familiar PRONAF Serão disponibilizados 28 bilhões E 900 milhões de reais Para apoiar a produção Da Agricultura Familiar Este Este é o maior valor Já destinado a esse público E representa um incremento de 20% Em relação ao ano anterior É bom lembrar aí É bom ver aí na tela A ascensão do PRONAF Com destaque para os últimos Quatro anos Sob o governo da Presidenta Dilma Relembro que em 2002 Foram investidos 2 bilhões e 300 milhões de reais E esse valor vem crescendo desde então No plano safra 2009 e 2010 Já eram 12,6 bilhões E hoje chegamos aos 28,9 bilhões Mais que o dobro Esse crescimento reflete O compromisso da Presidenta Dilma E de seu governo Do nosso governo Com a Agricultura Familiar Do total de recursos 26 bilhões São provenientes do PRONAF Cujas taxas de juros reais Continuarão sendo negativas Variando de 0,5 A 5,5% ao ano Com tratamento diferenciado E taxas sempre mais baixas Para os agricultores Para os agricultores E agricultoras De baixa renda E preservaremos Taxas melhores também Para a região semiárida Que variarão De 0,5% a 4,5% ao ano 2,9 bilhões Virão de outras fontes E terão taxas De 7,75% para custeio E 7,5% para investimento Neste ano Em que comemoramos também Os 10 anos de criação do seguro Da agricultura familiar Promoveremos alterações importantes Nesta área Criando o novo seguro Da agricultura familiar Com ele Será possível Cobrir o valor financiado Para a produção E até 80% Da receita esperada Essa receita Essa receita Tinha um limite De cobertura De 7 mil reais Por produtor E agora Passará a 20 mil reais Assim Praticamente Triplicamos O limite de indenização Por família O que dá mais segurança A quem trabalha E produz Porque acreditamos Que o conhecimento Transforma vidas E que ele é fundamental Para produzirmos De maneira mais eficiente E mais sustentável Alocaremos 236 milhões de reais Em assistência técnica E extensão rural Para atender 230 mil Novas famílias Senhoras e senhores Na mesma encíclica Do Papa Francisco Citado agora há pouco Ele também afirmou que Aspas Embora Não disponhamos De provas definitivas Acerca do dano Que poderiam causar Os cereais transgênicos Aos seres humanos E apesar de Algumas regiões A sua utilização Ter produzido Um crescimento Econômico Que contribuiu Para resolver Determinados problemas Há dificuldades Importantes Que não devem ser minimizadas Em muitos lugares Na sequência da introdução Dessas culturas Constata-se Uma concentração De terras produtivas Nas mãos de poucos Devido Devido Ao progressivo Desaparecimento De pequenos produtores A expansão Dessas culturas A complexa A expansão Dessas culturas Destrói A complexa trama Dos ecossistemas Diminui a diversidade Na produção E afeta o presente Ou o futuro Sul Das economias regionais Fecha aspas Por compartilhar Desse pensamento Que se insere No melhor Da tradição cristã Nosso foco Será na produção Agroecológica Precisamos Precisamos De habilitar a produção De alimentos De forma harmônica Com a natureza Com relações comerciais E de trabalho justas E valorização da cultura E do desenvolvimento locais Dando este foco Para o Aater Estamos buscando Sob a liderança Da presidenta Dilma Uma agricultura Saudável Ecológica E ao mesmo tempo Eficaz e produtiva Que garanta A rentabilidade E sustentabilidade Dos agricultores Evitando os riscos Dos usos abusivos De agrotóxicos E dos transgênicos Outra Outra forma De apoiar A agricultura familiar É auxiliá-la Como estamos fazendo Em parceria Com o Ministério Do Meio Ambiente Na realização Do Cadastro Ambiental Rural Nossa Aater Também terá foco Nessa área E dessa forma Contribuirá Com o processo De regularização Ambiental De propriedades E posses rurais Com o planejamento Do imóvel rural E com a recuperação De áreas degradadas Vamos adiantar um pouquinho mais aqui Quero agora falar de um outro importante avanço Fundamental para promover o aumento Da produtividade aliada ao incremento Da sustentabilidade na produção da agricultura familiar E também com importância para toda a agricultura brasileira Que é a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural A Anater Hoje a Presidenta Dilma anunciará o presidente da Anater E posteriormente Num processo integrado também com o Ministério da Agricultura e Pecuária Com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome A Presidenta Dilma vai constituir a equipe de direção da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural Nessa mesma perspectiva O CONDRAF Convocará a 2ª Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural A ser realizada em 2016 Vamos construir juntos Governo e sociedade civil Uma política de assistência técnica e extensão rural Capaz de promover o desenvolvimento do meio rural brasileiro E uma verdadeira revolução pacífica no campo Focada na produção orgânica, agroecológica Fundada também no cooperativismo e na agroindústria Falamos do cooperativismo Outro passo estratégico É aumentar o apoio Às organizações econômicas da agricultura familiar Hoje são cerca de 4 mil empreendimentos da agricultura familiar Com organização jurídica Incluindo aqui Associações e cooperativas Que possuem a declaração de aptidão ao PROMARF A famosa DAP É preciso estimular e potencializar essas iniciativas Que agregam valor Criam postos de trabalho E distribuem renda no campo Por isso Estamos reforçando o apoio Às cooperativas E associações da agricultura familiar E da reforma agrária Nesta safra Ofereceremos assistência técnica Focada na melhoria da gestão de empreendimentos Para mil cooperativas Além de promovermos a articulação De um conjunto de iniciativas Que estruturem O cooperativismo da agricultura familiar Como o apoio ao financiamento E a comercialização Mais ainda Agora é o SUASA O fortalecimento da agroindústria familiar Mais ainda Estamos anunciando uma grande conquista histórica Com a parceria da Ministra da Agricultura Ministra Cátia Abreu Que envidou conosco todos os esforços Sob a liderança da Presidenta Dilma Assinaremos hoje A regulamentação da agroindústria De produtos de origem animal E de bebidas Nos estabelecimentos de pequeno porte O decreto Isso merece aplausos O decreto que será assinado pela nossa Presidenta E as instruções normativas Que já iniciam a sua implementação Representam um marco importantíssimo Para a consolidação e fortalecimento Da agroindústria familiar Essa regulamentação Simplifica procedimentos E adapta regras Inclusive de infraestrutura e transporte A agroindústria de pequeno porte Assim ampliam-se as possibilidades De comercialização dos produtos da agricultura familiar Garantindo-se segurança Tanto para os produtores Como para os consumidores Poderemos dizer que daqui para a frente Viabilizamos um novo conceito no campo A agroindústria familiar Até aqui Os agricultores familiares tinham que seguir o padrão Da grande agroindústria Agora não mais Com as regras específicas Que o Governo Federal está adotando Para a produção e comercialização da agricultura familiar O agricultor que produz queijo no Nordeste O que produz salame na Serra Gaúcha O que produz mel O que produz castanhas O que produz o queijo de Minas O que produz farinha de mandioca Todos poderão produzir com qualidade E respeito às exigências sanitárias Sem medo Pois a legislação Agora adaptada à realidade da agricultura familiar Vai ampará-los e protegê-los E para impulsionar a produção das cooperativas e associações A presidenta Dilma Determinou que pelo menos 30% Da aquisição de alimentos Pelos órgãos da Administração Pública Federal Sejam oriundos da agricultura familiar E suas organizações E a prova de que isso é possível É que o Ministério do Desenvolvimento Agrário A partir de hoje Passa a adquirir o cafezinho orgânico da agricultura familiar Ação Ação iniciada Prioritariamente Pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome As possibilidades de mercado São ainda maiores Para a agricultura familiar Com essa medida da presidenta Dilma Nesse sentido Gostaríamos de compartilhar Que o ministro Jacques Wagner Determinou que o Ministério da Defesa Adquira 2.500 toneladas de alimentos Para as Forças Armadas Já fazendo uso Deste novo marco legal De Ampai Agricultura Familiar Organizaremos e garantiremos A oferta de produtos da agricultura familiar Tal qual temos feito Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social E Combate à Fome Com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Com o Ministério da Educação Agora com o Ministério da Defesa No âmbito do Programa de Alimentos E do Programa Nacional de Alimentação Escolar Que tem um potencial de compra Para 2015, 2016 Superior a um bilhão De reais operados por meio da Conab E do FNDE Com base na política nacional De agroecologia e produção orgânica Criada pela presidenta Dilma Lançaremos em conjunto com a ministra Tereza Campelo Um conjunto de ações Para apoiar a produção nacional De sementes e mudas Para a agricultura familiar Estas ações Estas ações serão realizadas em parceria Com os estados e a sociedade civil E gerarão capacidades locais De produção, multiplicação, armazenagem E distribuição de sementes Bem como o desenvolvimento De novas variedades E o fortalecimento de sistemas De base agroecológica nos territórios rurais Para atingir nossos objetivos Estabeleceremos cooperação Com as entidades de pesquisa Extensão e de organizações De agricultura familiar Apoiaremos a formação De bancos comunitários De sementes no semiárido Parcerias com as universidades E disponibilizaremos Assistência técnica e extensão rural específica Para a produção dessas sementes Este passo é essencial Pois ter acesso a sementes de qualidade Adaptadas às condições Das diferentes regiões brasileiras Adequadas ao modo de produção local E ter autonomia para a sua utilização Incluindo sua reprodução e melhoramento Sem depender de empresas multinacionais E sem pagar royalties pelo acesso A este elemento básico da agricultura São condições necessárias Para garantir a soberania alimentar Do povo brasileiro Vamos fazer mudanças importantes No crédito fundiário A presidenta Dilma Estará hoje assinando Uma portaria Determinando que no prazo de 30 dias Sejam implementadas Essas mudanças que estamos encaminhando Com as lideranças da agricultura familiar brasileira Também assinaremos hoje Com o ministro Kassab Do Ministério das Cidades Uma portaria interministerial Que permitirá o acesso dos beneficiários Do crédito fundiário Ao programa Minha Casa Minha Vida Rural Desde que ainda não tenha acessado O financiamento habitacional público O semiárido É uma região que merece um olhar especial Porque concentra 35% da agricultura familiar deste país E tem características climáticas muito próprias Estamos mantendo taxas de juros mais baixas para a região E mantivemos os mesmos 0,5% de juros ao ano Para o microcrédito rural A linha de crédito mais acessada nesta região Garantiremos também assistência técnica Para 160 mil famílias Com foco na convivência com o semiárido E manteremos as cotas do Garantia Safra Para 1 milhão 350 mil famílias Com o valor do benefício Mantido em 850 reais por família Enfim, estamos articulando Prioritariamente ações para esse público E continuaremos avançando Com ações voltadas para a convivência do semiárido Estamos também capacitando mulheres Na busca da igualdade de gênero Direitos e oportunidades Para o acesso ao crédito E garantindo que 50% do público atendido Pela assistência técnica e extensão rural públicas Seja de agricultoras Também Aseguraremos destinação de 30% dos recursos De assistência técnica Mais de 100 milhões de reais Atividades específicas Para a promoção econômica das mulheres Ampliaremos o número de mulheres beneficiadas Pelo Programa Nacional de Documentação Da Trabalhadora Rural Que tem sido o primeiro passo Da inclusão produtiva de muitas mulheres Garantiremos por meio desse programa Que 100 mil mulheres Recebam 250 mil novos documentos Como carteira de trabalho Identidade e inclusão no Cadastro Único E como a agricultura familiar É também diversidade e promoção da igualdade Temos importantes medidas Para incentivar o desenvolvimento econômico De povos e comunidades tradicionais Como a promoção da regularização fundiária De territórios quilombolas Apoio à comercialização para as famílias Extrativistas Por meio do Programa de Garantia De Preços Mínimos Da Sociobiodiversidade E do Programa Ecoforte e Extrativismo Em parceria com o BNDES E a Fundação Banco do Brasil Também ofertaremos assistência técnica específica Para 33 mil e 400 famílias Incluindo indígenas, quilombolas Pescadores artesanais e extrativistas Para garantir a posse da terra A famílias quilombolas Hoje, a Presidenta Dilma Assinará dez decretos de regularização Fazendo justiça A essas famílias com quem temos uma dívida histórica Falemos agora da juventude rural Os jovens são o presente e o futuro da agricultura familiar Por isso, estamos garantindo a cota mínima de 25% entre os jovens 25% de jovens Entre os beneficiários das chamadas de a terra pública Destinaremos 35 milhões e 300 mil reais Para a terra específica para a juventude rural O que beneficiará milhares de jovens Construiremos também Já estamos melhor em processo de construção De forma participativa e democrática Do plano nacional de juventude e sucessão rural Para desenvolver uma nova forma de produzir É fundamental que agricultoras e agricultores Tenham acesso à terra Nós sabemos que a terra não é suficiente Mas é fundamental Para que a partir dela Venham outras políticas públicas Que viabilizem efetivamente a agricultura familiar E por isso, para encerrar as minhas palavras Informo que estaremos apresentando Nos próximos dias A presidenta Dilma Um plano de reforma agrária Para ser anunciado pela presidenta Nas próximas semanas Aproveitaremos o ensejo Dos 45 anos de existência do INCRA Para viabilizarmos Sob a liderança da presidenta Este anúncio Estas são as principais ações do Plano Safra Da Agricultura Familiar 2015-2016 Que considero um passo firme Para garantir que os agricultores familiares Continuem sendo os principais fornecedores de alimentos Para o Brasil E que produzam cada vez mais alimentos saudáveis Que sejam alimentos para nutrir Um futuro vigoroso para a nossa nação E garantir uma vida digna para gerações futuras Senhoras e senhores O fortalecimento da agricultura familiar Por meio de ações como anunciadas aqui hoje E que só foram possíveis graças à sensibilidade E a determinação da presidenta Dilma Ações que apoiam a geração de emprego De renda E ampliam a disponibilidade de alimentos para os brasileiros Estejamos na zona urbana Ou na zona rural Estas ações nos últimos anos Foram fundamentais Para que a FAO A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação Retirasse o nosso país Em 2014 Do mapa da fome no mundo Por certo Por certo que reconhecemos ainda haver muito por fazer E não vamos nos acomodar ou nos furtar A dar passos firmes na direção certa Sempre sob a liderança da presidenta Dilma Mas isso não pode nos impedir De saborear com alegria Cada um desses passos Cada uma das conquistas Que nos levarão ao tão sonhado país Em que o princípio constitucional E tão caro à tradição cristã Da função social da terra Esteja efetivamente cumprido Em que nenhuma criança Esteja acampada debaixo de uma lona Em que o meio rural Seja lugar digno de se viver Com educação Com saúde, cultura Segurança Moradia E que os alimentos saudáveis Oriundos de agricultores familiares Cada vez mais produtivos Cheguem às mesas de cada brasileiro E assim de todos E todas brasileiras e brasileiros O estadista Nelson Mandela Exemplo de superação e persistência Para toda a humanidade Após libertado De seus 27 anos de cárcere E disse Aprendi Que depois de escalar uma montanha Muito alta Descobre-se que há muitas outras montanhas Para serem escaladas Aproveito o momento Para apreciar esta gloriosa vista Que me cerca Para apreciar o caminho percorrido Mas fico aqui por pouco tempo Porque a longa jornada Ainda não terminou Fecha as aspas E é por isso Que encerro meu discurso Celebrando com todas as agricultoras E agricultores familiares Os avanços conquistados Nos últimos anos E reafirmando Que com este plano safra Para a agricultura familiar Renovamos o compromisso Do governo Da presidenta Dilma Com a construção do Brasil Que todos queremos Sob a liderança da nossa presidenta Continuaremos escalando As montanhas que forem necessárias Rumo à terra prometida Que queremos Produtiva e preservada Para as gerações futuras Os nossos netos, presidenta E os netos dos nossos netos Na marcha misteriosa Da aventura humana Muito obrigado Aplausos Ficou óbvio isso aqui Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Ouviremos agora as palavras do Coordenador Nacional da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, FETRAF, Marcos Rochinski. Muito bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de saudar, excelentíssima senhora Presidenta da República Dilma Rousseff, saudar nosso querido ministro Patrus Ananias, em nome do ministro Patrus, saudar todo o seu secretariado, a equipe do INCRA, os delegados, delegadas deste importante ministério aqui presente. Gostaria de também saudar o ministro chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, em nome dele, saudar todos os demais ministros e ministras aqui presentes, aliás, dos planos safra que eu prestigio, ministro Rosseto. Este, tenho certeza que está sendo mais prestigiado, sinal que a agricultura familiar e a reforma agrária estão ganhando cada vez mais importância neste governo. Muito obrigado pela presença de todos os ministros aqui. Gostaria de saudar também meu companheiro de entidades, entidades parceiras, o Alberto Broch, da CONTAG, a Rosângela, aqui representando a Via Campesina. Em nome deles, gostaria de saudar todas as demais organizações aqui presentes, organizações da sociedade civil, sobretudo as organizações que compõem o CONDRAF, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar e a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que são três importantes órgãos que fazem o debate sobre o desenvolvimento rural e ajudam decisivamente na construção de políticas importantes para o desenvolvimento do nosso país. Gostaria também de saudar todos os deputados e deputadas, senadores e senadores, governadores, prefeitos, vereadores aqui presentes. E, de modo muito especial, quero saudar os meus queridos e minhas queridas agricultores e agricultoras familiares aqui presentes, representantes das nossas organizações, de modo particular, os nossos representantes da FETRAF, da nossa FETRAF-DF aqui do Distrito Federal. Presidenta, mais um Plano Safra e, de novo, da nossa parte, das nossas organizações, uma grande expectativa em ver um conjunto de políticas públicas cada vez mais aperfeiçoadas. Neste mesmo local, no ano passado, eu dizia que nós, como agricultores e agricultoras familiares, nos acostumamos com avanços. Nos acostumamos a ter, a cada ano que passa, aumento do volume de recursos e melhoria das nossas condições de vida. E sempre que a gente se acostuma, é muito difícil a gente abrir mão, seja como agricultor, seja como coordenador de uma entidade representativa, é muito difícil você abrir mão e admitir qualquer retrocesso que seja nas políticas públicas que, ao longo dos últimos anos, nós conquistamos. Nós acostumamos também, lá nas nossas comunidades e nos nossos municípios, ouvirmos dos prefeitos, dos vereadores, do poder público constituído nesses locais, que é graças à agricultura familiar e é graças à reforma agrária que as economias de centenas, para não dizer milhares de municípios deste nosso país, são dinamizadas e sem as quais, sem as quais, muitos dessas economias estariam quebradas ou não existiriam sem a participação efetiva dos agricultores e agricultoras familiares. E é por essa missão de produzir alimento, de gerar renda, de gerar desenvolvimento nas nossas comunidades, dos nossos municípios, que mesmo num momento de ajustes que todos nós compreendemos no nosso país, este setor da sociedade brasileira não pode nem imaginar em sequer ter um mínimo de redução de investimentos. Porque não depende apenas da vida das famílias, não depende apenas da renda das nossas famílias de agricultores familiares, depende fundamentalmente de manter viva e acesa centenas e milhares de economias de municípios de pequeno porte sem as quais nós não teríamos condição. E é por isso que cada vez mais o povo brasileiro vai percebendo que quem não vive da agricultura familiar depende todo dia dela para viver. Nós conquistamos ao longo de muitos anos o crédito, os programas de comercialização, os programas de garantia de preço, os programas de garantia de renda, como o seguro renda, que este ano vai ter um incremento, o garantia safra. Conquistamos as políticas de assistência técnica à extensão rural, os programas de agroindústrias familiar, as políticas de sucessão, para a juventude rural, as políticas de empoderamento econômico das companheiras mulheres, as políticas específicas regionalizadas, como é o caso da convivência com o semiárido, como é o caso da convivência também no bioma amazônico. Conquistamos também, extrapolamos políticas para além da política agrícola, conquistamos o direito de ter uma casa digna, o acesso à habitação, o acesso à água de produção, e o acesso às políticas de infraestrutura. Conquistamos recentemente, no governo da presidenta Dilma, o direito de produzir alimento saudável através da implantação da política nacional de agroecologia e produção orgânica. Conquistamos e construímos junto com os ministérios os programas de valorização da biodiversidade, o direito de nós produzir a nossa própria semente sem ter que necessariamente ser forçado a plantar produto transgênico, porque nós não queremos esse tipo de produto na agricultura familiar. Nós conquistamos, quando eu falo nós, sociedade civil, organizações, agricultores e agricultoras familiares, conquistamos o acesso à terra na reforma agrária, que precisa cada vez mais ser entendida como uma política essencial, não só para nós, mas para a economia brasileira. Conquistamos os programas de regularização fundiária. E agora chegamos no ano de 2015, vivenciando um momento histórico aonde vamos ter, através desse conjunto de políticas públicas, 28,9 bilhões de reais para investir na agricultura familiar brasileira. Mas precisamos compreender de que nenhuma política dessas, das quais eu falei, das quais o ministro Patrus já falou também, nenhuma política dessa pode deixar de ser desenvolvida por falta de recurso. E aqui como membro da sociedade civil organizada, como representante de uma organização importante dos agricultores agricultores e agricultoras familiares. Nós queremos deixar nítido e acordado que se faltar recurso, nós bateremos a porta deste governo e eu tenho certeza que o ministro Patrus, a ministra, a presidenta Dilma, com todo o seu ministeriado, terá sim a satisfação de botar mais recurso na agricultura familiar, porque cada vez mais compreendeu que sem agricultura familiar e sem reforma agrária o nosso país não vai a lugar nenhum. Por fim, eu gostaria de fazer um pacto também com o governo, com a sociedade, com a sociedade que quer avanços no nosso país. Fazer com que setores que ainda persistem em ser atrasados e não entender a importância da agricultura familiar e da reforma agrária no nosso país, entendam de uma vez por todas que um país com tanta terra, um país com tanto potencial de produção, não é possível continuar sem a implementação de uma reforma agrária efetiva. E mais do que isso, que nós entendamos de uma vez por todas, governo, sociedade e quem quer de fato o desenvolvimento deste país, que não seja mais necessário derramamento de sangue, como é o caso do nosso companheiro morto recentemente no município de Tucuruí, na fazenda Petrópolis, no estado do Pará, que em função de uma disputa de terra com grileiros, com o capital atrasado desse nosso país, teve que derramar o seu sangue. Gostaria de encerrar essas rápidas palavras, dizendo que nós todos, governo, sociedade civil, precisamos dar um voto de repúdio ao latifúndio improdutivo, a um voto de repúdio de quem, através de armas pesadas, não deixa os agricultores produzir o nosso repúdio a toda forma de violência no campo. Porém, os nossos aplausos e mais aplausos aos agricultores e agricultoras familiares que promovem a vida nesse país. Muito obrigado. Aplausos Para uso da palavra, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, com tag, Alberto Broch. Senhoras, senhores, muito bom dia. É com imensa alegria que eu quero saudar a presidenta da República do Brasil, Dilma Rousseff. Saudar o ministro, chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Saudar o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias. Saudar os meus colegas de instituições parceiros, o Marcos da FETRAF, a Rosângela, que representa a Via Campesina. Quero saudar os demais ministros, os senadores, deputados federais, governadores, as instituições, os bancos. Saudar os meus colegas de diretoria da CONTAG, os demais movimentos. Saudar os agricultores, homens e mulheres aqui presentes. Saudar, enfim, a todos que prestigiam esse importante momento da história do Brasil, que é o lançamento de um plano safra da agricultura familiar. Tão importante para o país. A agricultura familiar, o seu desenvolvimento, ele extrapola o corporativismo dos próprios agricultores. Mas é importantíssimo para o país, porque produzimos alimentos, alimentos que todos nós consumimos e nós queremos produzir sempre mais alimentos, alimentos saudáveis. Com isso, fazermos algo imprescindível para um país, que é a soberania e a segurança alimentar do nosso povo. E as estatísticas mostram que é a agricultura familiar brasileira a maior responsável pela produção de alimento. Portanto, o fundamento central, presidenta, deste vosso anúncio é a produção de alimentos saudáveis, é manter o desenvolvimento no campo, é termos uma agricultura com gente, com rostos humanos, com comunidade, com desenvolvimento, fazendo com que mais de 80% dos municípios que têm em torno de 20, 30, 50 mil habitantes e que eles se desenvolvam através desta agricultura familiar. Portanto, investir na agricultura familiar é investir no ser humano, no desenvolvimento, na alimentação e numa justiça cada vez mais do nosso país. Por isso, nós gostaríamos de destacar algumas questões que achamos fundamentais, que foram anunciadas aqui pelo ministro Patruzio Ananias. Por exemplo, o volume de recurso de 28,2 bilhões é um recurso importante para a agricultura familiar. Vírgula 9 bilhões. É um recurso importante, a presidente está bem atenta. importantíssimo, bem mais dos 25 bilhões, e ela disse para nós que não seria menos de 25 na nossa reunião do Grito da Terra Brasil. Mas destacar algo importantíssimo, que é as compras governamentais. Veja só o que o país gasta para alimentar os hospitais, os exércitos, presídios, as escolas e o potencial da agricultura familiar. Portanto, 1 bilhão e 600 milhões para as compras governamentais e o anúncio de se colocar para outras instituições é um avanço importante para a agricultura familiar. Mas algo que vai ajudar neste avanço é o programa de desburocratizar a agroindústria. A gente produz e depois não consegue vender. E é a terceira vez que há decreto sobre o Suasa e não roda. Agora sim. Hoje nós temos aqui com a ministra da agricultura, com o ministro do desenvolvimento agrário, com o ministro da casa civil. E nós queremos que esta desburocratização, para que nós possamos vender os produtos, agregar valor e que nós não transformamos o país só na sardinha, na perdigão, mas que nós possamos transformar nossas agroindústrias, seja fundamental para o país. Portanto, são avanços significativos e eu gostaria de destacar, presidenta, a importância, por exemplo, dos nossos movimentos na luta da discussão com o governo federal, com os ministros, com o grito da Terra Brasil, dialogando, discutindo, oferecendo sugestões aos ministros para que hoje pudesse ser feito esse anúncio. É verdade, teve que aumentar as taxas de juros também, talvez não foi tanta, nós gostaríamos que não tivesse acontecido, mas quem sabe a conjuntura do país nos obriga para isso. E acho que a escadinha, a exemplo do Código Florestal, talvez vai fazer bastante justiça com aqueles que tomam menos recurso, para que a gente possa fazer bons plantios, poder saldar as nossas dívidas e fazer bom uso desse nosso recurso. Portanto, é muito importante agora que os bancos, que os governos estaduais, que os municípios, todos se enganjem para que os agricultores possam ter acesso a esses recursos, porque o Plano Safra, verdadeiramente, ele é importante quando ele chega lá na roça, lá nas comunidades. É isso que nós precisamos fazer, uma grande corrente. E nós, do sindicato, dos movimentos, vamos cobrar, vamos fiscalizar, para que verdadeiramente esses recursos possam chegar lá onde os agricultores vivem. E dizer também que era uma expectativa nossa, presidente, que hoje pudesse ser anunciado ou assinado um decreto de uma política fundamental para o país, que é complemento da reforma agrária, que é o crédito fundiário. Uma política fundamental, que no qual o ministro Patruz anunciou que em 30 dias nós teremos, então, a mudança deste importante programa, fazendo com que centenas, milhares de agricultores possam ter acesso à terra, especialmente aquelas áreas que não são passíveis de desapropriação. E é fundamental, dentro deste processo, que o governo continue muito firme com a grande política de regularização fundiária. Muitos não conseguem ter acesso a esses recursos em função das suas teras não estar regularizadas. Portanto, esperamos, temos certeza, pelo vosso compromisso, que o ministro Patruz Ananias e o governo liderado pela presidenta Dilma possam anunciar um ato importante e avanços significativos na reforma agrária, no crédito fundiário. E dentro do crédito fundiário, destacar o que o ministro já colocou, a importância de que este programa, também, através dele, tem acesso a uma política fundamental para o campo, que é a minha casa, a minha vida, para a agricultura familiar. Portanto, no crédito fundiário, essas famílias também possam ter acesso. Portanto, nós queremos agora nos empenhar para que este Plano Safra possa verdadeiramente chegar aos nossos agricultores. Que a gente possa, através do anúncio da presidenta Farah daqui a pouco, fazer com que a ANATER seja o grande instrumento da assistência técnica. Que junto com a Embrapa, com a extensão rural, a pesquisa, possamos desenvolver cada vez mais uma agricultura familiar forte. Que seja capaz de ser cada vez mais sustentável, agroecológica e termos um país mais desenvolvido. Por isso, verdadeiramente, a agricultura familiar, quem não vive dela, depende dela para viver. Muito obrigado. Ouviremos a seguir as palavras da senhora Rosângela Piovisani, da Direção Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas, representando a Via Campesina. Nós dissemos lá na roça, enquanto a gente não almoça, é bom dia. Mas pelo horário, já é boa tarde. Quero aqui fazer uma saudação muito especial ao ministro Patrozanan Nias, ao ministro Aloysio Mercadante, aos companheiros de jornadas das entidades parceiras, Alberto Bloch, Marcos Rochinski. Mas uma saudação muito especial à nossa presidente Dilma. E uma saudação também a todos que estão aqui presentes, mas muito em especial aos homens e às mulheres militantes da causa do nosso povo. Que muitos deles estão aqui em pé, faltou cadeira. Dizer que é muito importante esse momento, e é muito esperado a cada ano, porque há um anseio do nosso povo, especialmente da nossa base, das entidades que a gente representa, do que de novo vai vir? Do que de fato vai vir para agregar mais? Para desenvolver mais, para dar mais condições de vida, e vida com dignidade. Então o lançamento do Plano Safra, é um momento muito esperado. E eu fiquei muito feliz com a apresentação da proposta toda do Plano Safra, do que se propõe para a alimentação saudável, para a questão da agroecologia, porque está em sintonia com o debate que o mundo está fazendo, com a sustentabilidade do nosso planeta, com a nossa sobrevivência, inclusive da nossa espécie. E aí eu quero aqui colocar com muita preocupação, porque ao mesmo tempo que a gente valoriza as iniciativas, que a gente valoriza as iniciativas, mas dizer, presidente Dilma, dizer, ministras e ministros, que na nosso entendimento, na nossa concepção, é impossível a convivência de dois projetos antagônicos no mesmo espaço. É preciso repreensar esses territórios. Esses territórios, aonde se almeja território livre de transgênico, de veneno, de violência, de trabalho escravo. A gente sonha, a gente aporta recursos, política para a agroecologia, mas a gente tem uma ofensiva tão grande, tão brutal de um projeto, que produz muito desastre ambiental, que produz muito trabalho escravo nesse país, que usa uma quantidade exorbitante de veneno, que é mais de cinco litros de veneno por habitante ano. E a proposta que se tem aí na casa vizinha é liberar como genérico. Então a gente não vai beber leite mais, vamos beber de fato veneno direto. A gente tem que parar com isto. A gente não pode conviver com uma situação dos nossos povos quilombolas e indígenas e camponeses sendo desterritorializados de suas áreas. É gritante o clamor dessas comunidades. Nós precisamos avançar com a demarcação e homologação dessas áreas. Isso é um direito, é um direito dos nossos povos originários, que lutaram e lutam bravamente para resistir em seus territórios. E a cada dia vem sofrendo criminalização, violência e morte, como o companheiro já citou aqui, inclusive um assassinato recente. Não dá para desenhar agroecologia sem banir essas pragas da sociedade. A agroecologia combina com o território livre de transgênico, livre de veneno, livre de violência doméstica, livre de criminalização. Isso sim combina com a agroecologia. Então, é muito mais antes, ainda, são coisas que nós temos que enfrentar. A gente sabe que a gente tem uma sociedade que é calcada há quantos séculos no sistema patriarcal capitalista que explora. E o que é lucro? Lucro é bom, dinheiro é bom. Mas não pode ser à custa dos homens e das mulheres desse país. E aí, a gente quer aqui trazer presente que o Pronaf, o Sistema de Crédito Brasileiro, foi uma conquista, o Pronaf, das nossas lutas. E a gente conseguiu, cada vez mais avançando, não só em volume, em aporte de recursos. Eu acho que é fantástico. O aporte que a gente conseguiu, que a presidente e o ministro conseguiu esse ano. Mas é necessário a gente ver como está se dando o acesso de fato disto. Nós temos entraves muito sério ainda no acesso dessas políticas. Nós não queremos devolver nem um centavo desses 29 milhões. E oxalá, a gente consiga que todos os camponeses que batem na porta de um banco conseguem o seu crédito, conseguem o seu seguro, conseguem, de fato, investir na agroindústria e que não sobrem nada. E que a gente volte aqui dizer, precisamos mais dinheiro para produzir mais comida. Mas da forma que está, a gente vem assistindo de que dos 4 milhões de campesinatos que nós temos no Brasil, somente 1 milhão consegue acessar. Então, é necessário... O que está errado aí? Nós precisamos de enfrentar isto. Nós, os movimentos e o governo. Vamos ver o que está acontecendo. Por que os camponeses não conseguem fazer seus projetos ser aprovados nos bancos? E são entraves, são das formas que os bancos tratam, inclusive os camponeses desse país. E aí eu penso que é necessário um estudo para que a gente repense uma forma desbancarizada de crédito, para que, de fato, a gente consiga investir na produção de alimentos desse país. Dizer também, presidente Dilma, que a gente fica muito feliz, inclusive com o próprio título, Agricultura Familiar, e nós incluímos camponesas, pela alimentação saudável. Dizer que a gente tem uma campanha nacional de alimentação saudável, desde 2007. A Via Campesina tem uma campanha mundial em defesa das sementes, em defesa dos alimentos saudáveis, da reforma agrária, de tantas outras campanhas que temos. Mas nos impressionou muito grande, presidente, é que em 2007, quando a gente lança uma campanha nacional de alimentação saudável, a gente fez um estudo de que o nosso povo, há uns 25, 30 anos atrás, se alimentava na faixa de 30 variedades de cereais. Nós perdemos essa capacidade de diversidade de cereais. Hoje nós nos alimentamos basicamente de cinco tipos de cereais. Arroz, feijão, trigo, milho e soja. É muito pouco. Isso é perigoso para a soberania alimentar e a soberania do nosso país. E é preciso a gente resgatar as nossas sementes criolas, valorizar e multiplicar e decretar territórios livres de venenos e de transgênicos nesse país, para que não seja contaminada as nossas variedades. Quero dizer que, para nós, a construção da política de agroecologia, a gente se debruçou por uns dois anos para a construção dessa política. Ficamos muito felizes quando a gente concretizou ela no papel como política. E é em sintonia com tudo que está se passando no Brasil e no mundo, da fome, da miséria e da própria sustentabilidade do planeta. O ministro Patruzio Ananias citou o Papa Francisco. Digo com muito orgulho, eu estava naquela delegação brasileira que construiu o encontro de Roma com o Papa e que mês que vem a gente vai fazer o encontro com o Papa na Bolívia, onde a gente vai estar desdobrando o projeto de o bem viver, mas também toda a discussão, de fato, da fome e da miséria no mundo. E da situação muito grave que é a questão dos alimentos. agroecologia, nós, encíclica do Papa, política pública é atual, é pauta atual. Nós precisamos de enfrentar isto, nós precisamos, de fato, implementar para que isso dê condições ambientais, de saúde e econômica também para o nosso povo. Dizer que o nosso país é um país de vocação de produção de alimentos. Nós não temos nenhum problema de terra, de territórios, de biomas riquíssimos em água, em fertilidade. Nós precisamos, de fato, que essas políticas desçam até a ponta. Que a assistência técnica chegue direto, universalize, de fato, que chegue a todos os cantos desse país. Que todas as políticas públicas que a gente consiga consagrar a nível nacional, que todo e qualquer município desse país se implemente, todos os estados se implementem. A assistência técnica, crédito, água e indústria, acesso à terra, a comercialização e a agroindústria. É necessário a gente pensar como está, de fato, o investimento na pesquisa. Porque nós precisamos priorizar não só o resgate, guardar no Senagem as nossas variedades. Nós queremos ela distribuída para o povo. Hoje, nos estados do Sul, não se consegue mais sementes convencionais de soja. O próprio Ministério da Agricultura, há uns dois anos atrás, reconhece que 98% da soja e do milho no Brasil já é considerada transgênica. e isso é um atentado à nossa soberania e às nossas variedades. Sabemos, Presidenta, que a gente está vivendo um momento muito difícil. E como todos nós também sofremos a perda dos nossos direitos, como está forte na nossa vizinhança aqui, a homofobia, o preconceito, mas dizer que nós, enquanto movimentos populares, entidades, estamos de pé para lutar porque é o nosso de direito e para construir o que é justo para o nosso povo. Retrocesso nunca, jamais. Aplausos Senhoras e senhores, neste instante, daremos início à assinatura de atos. Convidamos o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrusa Nanias, e o Presidente da Companhia Nacional de Abastecimento Conab, Rubens Rodrigues dos Santos, que assinam parceria entre MDA e Conab para fortalecer e ampliar a política de garantia de preços mínimos para produtos da sociobiodiversidade. Assinam agora o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrusa Nanias, e o Ministro das Cidades, Gilberto Kassab, portaria interministerial, que inclui os agricultores familiares do Programa Nacional de Crédito Fundiário como beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida Rural. Aplausos Agora a Ministra da Agricultura, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, assina Instrução Normativa. Convidamos, igualmente, para acompanhar a assinatura do ato, o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrusa Nanias. A Instrução Normativa que estabelece normas específicas para registro e inspeção e fiscalização sanitária da agroindústria de pequeno porte. A Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, também assina Instrução Normativa que estabelece requisitos e procedimentos específicos para registro, elaboração e contratação das agroindústrias de bebidas. O Ministro do Desenvolvimento Agrário e Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Condrafi Patrusa Nanias, assina a resolução que convoca a 2ª Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural a ser coordenada pelo Condrafi. O Ministro Chefe da Casa Civil Aloysio Mercadante, o Ministro do Desenvolvimento Agrário Patrusa Nanias e o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão Nelson Barbosa, assinam portaria interministerial que estabelece o prazo de 30 dias para a revisão dos limites de financiamento do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Aplausos A Presidenta da República, Dilma Rousseff, Assina Decreto de Desapropriação de Terras para Regularização de Territórios Quilombolas que beneficiam 2.451 famílias quilombolas. Convidamos para acompanhar a assinatura dos referidos decretos o Ministro do Desenvolvimento Agrário Patrusa Nanias, a Ministra-Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes. Território Quilombola Tcharco localizado no município de São Vicente Ferrer no estado do Maranhão. Santa Rosa dos Pretos em Itapecuru, Mirim, no Maranhão. Velame, em Vitória da Conquista na Bahia. Santana 3, áreas 1 e 2, localizado nos municípios de Salgueiro e Cabrobó em Pernambuco. Tijuaçu nos municípios de Senhor do Bom Fim, Filadélfia e Antônio Gonçalves na Bahia. Invernada Paiol de Telha em Reserva do Iguaçu no Paraná. Alto Alegre Adjacência Base nos municípios de Horizonte e Pacajus no Ceará. Aplausos Família Tomás no município de 13 de Maio em Santa Catarina. Bacabal em Salvaterra no Pará. E Cabral em Paraty no Rio de Janeiro. A Presidenta da República Dilma Rousseff assina ainda decreto que estabelece que no mínimo 30% dos alimentos adquiridos pela Administração Pública Federal sejam da agricultura familiar. E ainda, decreto que prevê o estabelecimento de normas específicas para registro, inspeção e fiscalização sanitária da agroindústria e processamento da agricultura familiar. e o decreto que atualiza o programa Garantia Safra. Senhoras e senhores, com a palavra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde, eu gostaria de começar cumprimentando aqui todos os trabalhadores, todos os agricultores, todas as trabalhadoras e agricultoras familiares. Cumprimentar aos chefes de missão diplomática acreditados junto ao meu governo e representantes dos países participantes do programa Mais Alimentos Internacional. Queria cumprimentar aqui os ministros que estão envolvidos diretamente nesse projeto, que é o Plano Safra da Agricultura Familiar. primeiro o ministro Pratuzananias do Desenvolvimento Agrário que liderou toda a confecção desse programa. Queria cumprimentar o ministro Aloysio Mercadante da Casa Civil e o ministro Nelson Barbosa do Planejamento, Orçamento e Gestão juntamente com o ministro da Fazenda aqui representado pelo secretário executivo. que organizaram os demais ministérios. Queria cumprimentar a participação fundamental da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, da ministra Tereza Campelo do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Queria cumprimentar também a Nilma Lino Gomes de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o ministro Gilberto Cassabi das Cidades. Cumprimento também os demais ministros aqui presentes. Cumprimento os representantes de entidades da Agricultura Familiar, a Rosângela Piovisani do Movimento de Mulheres Camponesas representando a Via Campesina. O presidente da CONTAG, Alberto Brock, o coordenador nacional da FETRAF, Marcos Rochinski e ao cumprimentar esses três líderes de movimentos da Agricultura Familiar, eu cumprimento todos os movimentos sociais a ela ligados, sindicatos rurais, confederações, federações, associações da Agricultura Familiar e Pecuária. Cumprimento o governador Wellington Dias do Piauí, o governador Tião Viana do Acre, os senadores José Pimentel, líder do governo no Congresso Nacional. Cumprimento os senadores Assir Gurgax, Benedito de Lira, Donizete Nogueira, Gleici Hoffman, Teomário Mota, Wellington Fagundes. Cumprimento dos deputados federais, Afonso Florenci, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário. Bongás, deputado federal, deputados federais, Hélder Salomão, João Daniel, Luiz Couto, Misael Varela, Padre João, Paulão, Valmir Assunção, Zé Geraldo e Zé Silva. Cumprimento os presidentes dos bancos públicos, Alexandre Abeleu, do Banco do Brasil, Miriam Belchior, da Caixa, Valmir Pedro Rossi, do Banco da Amazônia e Marcos Costa Holanda, do BNB. Cumprimento os presidentes de autarquias e empresas públicas, Maria Lúcia Falcão, do INCRA, Rubens Rodrigues dos Santos, da CONAB. Cumprimento Maurício Antônio Lopes, da Embrapa. Senhoras e senhores membros do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, CONDRAF. Senhor Johnny Martins de Jesus, coordenador nacional das comunidades quilombolas, CONAC. Senhores jornalistas, senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Tenho certeza, senhoras e senhores, que mais uma vez estamos aqui juntos para lançar um plano que é estratégico para o Brasil, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, mas também do ponto de vista da democracia. Apostar na existência de uma classe média rural é algo que só pode levar o Brasil para uma sociedade de melhor qualidade democrática e cidadã. Momentos de transformações, de superação de desafios colocam diante dos governos escolhas muito complexas. Nesses momentos, nós somos instados a estabelecer de forma inequívoca as nossas prioridades, a alocar os recursos em favor daquilo que é mais decisivo para o desenvolvimento que queremos do nosso país, da nossa nação. por isso, é com muita satisfação que eu anuncio o plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016, que contará, como os senhores viram pela exposição do ministro Pratruz, 28,9 bilhões, 29 bilhões de reais, 20% a mais que na safra anterior. nós vimos pelo gráfico apresentado pelo ministro Patuz, a evolução dos recursos ao longo das últimas duas décadas. e isso mostra efetivamente que esses recursos vêm crescendo. Em todos os anos do meu primeiro mandato, no mandato do presidente Lula, nós ampliamos a oferta de crédito do Pronaf e ampliamos a oferta de crédito do Pronaf porque isso era essencial para que a agricultura familiar do nosso país crescesse, se fortalecesse e tivesse assegurado todas as condições para que possa contribuir para alimentar a nossa população, para colocar a chamada comida na mesa da nossa população. Agora, neste ano, nós nos esforçamos bastante, tanto no que se refere ao volume de investimentos, mas também às taxas de juros. As taxas de juros, aliás, para todas as linhas de crédito do Pronaf, elas permanecem bem inferiores à inflação. Nós reafirmamos nosso apoio diferenciado aos produtores do semiárido, algo que nós começamos a fazer no meu primeiro mandato com taxas de juros que, de fato, reconhecem as dificuldades dos agricultores, do semiárido, de conviver com a seca no Brasil. Essas taxas representam um esforço no sentido de facilitar essa convivência. nós também reconhecemos a diversidade existente entre os agricultores. A escadinha mencionada aqui pelo nosso presidente da Contag, Alberto Brock, escadinha que sempre, Brock, ela reconhece uma realidade que nós temos de contemplar, a diversidade de renda, a diversidade de riqueza e, portanto, os patamares de juros diferenciados eles reconhecem isso e também o valor do financiamento, garantindo que o subsídio para os pequenos, para os mais pobres, seja maior. Isso não significa nenhum processo de privilégio. É o reconhecimento que a gente tem de tratar os desiguais de forma desigual ou de forma diferente, melhor dizendo. o esteio da nossa política é reconhecer que nós temos de fazer um imenso esforço para criar dentro da nossa agricultura um fator de fortalecimento, um fator de fortalecimento da agricultura familiar. o Fronaf, eu acredito que chega esse ano mais justo, chega esse ano a seu vigésimo ano também, marcando uma tradição. É muito difícil daqui para frente, em qualquer momento no futuro, ter esse plano sem os desafios e o tamanho que ele conquistou na última década. E isso, eu acredito que se combina com uma série de medidas que também permitiu que a agricultura familiar no Brasil se transformasse. Políticas de apoio à comercialização, eu acredito que junto com o crédito foi a segunda grande política que nós desenvolvemos, tanto o PAA como o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Agora, nós criamos mais uma política de compras, o Programa Nacional que vai garantir que a agricultura familiar possa vender pelo menos para 30% da demanda ou possa cobrir pelo menos 30% da demanda de todas as áreas da defesa, Exército, Marinho e Aeronáutica, das penitenciárias, enfim, de todas as áreas que o governo fornece alimentação ou que demanda alimentação, fornecer pelo menos 30%. Esses dois programas, o PNAE e o PAA, contam com um bilhão e 600 mil reais. Esses 30% consumidos pelos órgãos do governo vão garantir, portanto, um mercado muito robusto para a agricultura familiar. Então, nós temos crédito e nós temos compras. e é muito importante para a venda dos produtos da agricultura familiar o que nós, desta vez, eu quero dizer a vocês, será implantado porque todas as condições estão dadas para que ele seja realizado, que é o programa Suasa, aquele que vai garantir que um agricultor do sul esporte para o norte, do centro-oeste para o sudeste, enfim, que todas as cinco regiões do nosso país, do nordeste, do sul, do sudeste, do centro-oeste e do norte tenham acesso ao mercado de 200 milhões de brasileiros. Por que que eu tenho certeza que isso vai dar certo? Eu tenho certeza que isso vai dar certo, primeiro, porque a ministra da agricultura, Cátia Abreu, pegou o touro à unha, segundo, porque o ministro do Mapa, Patruza Ananias, pegou também o touro à unha. Vão, então, garantir que esse mercado seja de fato um mercado efetivo, porque uma agricultura familiar vai chegar no momento que ela vai dar um passo na frente. Qual é esse momento? Além de vender para esses programas, ela vai vender direto para o mercado. Por que? Porque ela evoluiu, ela se modernizou, ela foi capaz, de fato, de se expandir. Daí por que é o que nós queremos que essa expansão assegure previsibilidade, segurança para o agricultor familiar que começar a produzir. por isso, quando a gente fala em segurança, a gente fala do seguro. E aí, a implementação do novo seguro da agricultura familiar, que é o seguro garantia safra, terá recursos agora para atender um milhão e 350 mil produtores no semiárido. sabemos que os agricultores precisam de ter esse seguro para se proteger contra as variações da safra ou contra qualquer outra tragédia até climática. Então, eu queria dizer para vocês, aqui presentes, que a agricultura familiar ela vai se distanciando cada vez mais de designações como produção de baixa renda e agricultura de subsistência. Ainda tem muita produção de baixa renda e agricultura de subsistência. Mas não é isso que nós queremos para a agricultura. Nós queremos para a agricultura, para os homens, para as mulheres e para os jovens que eles tenham uma qualidade de vida de padrão diferente. Daí porque eu queria dizer para vocês que três eixos, três eixos informam as políticas que garantem a sustentabilidade da agricultura e a mudança do seu patamar. Em primeiro lugar, essas que nós já falamos, o financiamento do Pronaf e as compras públicas. Em segundo lugar, é fundamental o incentivo à agroindústria. E o incentivo à agroindústria deve ser feito com assistência técnica, com crédito. E tem de ter um objeto, um objetivo com a agroecologia, que é um verdadeiro nicho de mercado. Em terceiro lugar, com o estímulo e a expansão do cooperativismo, organizando a produção, ajudando cooperativamente ao desenvolvimento da produção da agricultura familiar. Esses três eixos, eles formam a sustentação da nossa política, da nossa política, de fato, de transformar a agricultura familiar numa agricultura moderna e desenvolvida, na qual a população que vive de garantir para nós a sustentação, a alimentação, as proteínas, essa população possa ter um padrão de vida adequado a todas as aspirações dos seus integrantes. eu queria dizer que no que se refere à agroindústria, uma demanda histórica se torna realidade a partir desse plano. Eu já disse que é o artigo 7 do SUASA que vai permitir que o MAPA e o MDA em parceria definam regras específicas. Duas outras medidas eu gostaria de destacar. A primeira é a indicação da diretoria da ANATER. Eu vou hoje indicar o presidente da ANATER e a partir daí nós começamos a montar a ANATER. eu vou indicar o engenheiro agrônomo Messa em Desenvolvimento Sociedade de Agricultura Paulo Guilherme Francisco Cabral. O Paulo Guilherme estava como secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural do MAPA com a ministra Isabela. E agora ele integrará a ANATER. Nós com a indicação do nome do Paulo Guilherme nós vamos acelerar a oferta de assistência técnica aos pequenos e aos médios e quando for necessário aos grandes também agricultores do Brasil. por isso a ANATER é uma cooperação entre duas áreas fundamentais da agricultura no nosso país. De um lado a agricultura comercial de outro lado a agricultura familiar. A ANATER ela vai ter como objetivo assegurar aos produtores o acesso à tecnologia e a melhores práticas e processos produtivos. Nós queremos que a agricultura familiar seja objeto de desenvolvimento de inovação pela Embrapa e que essa inovação pela Embrapa e pelas universidades pelos laboratórios por todos os institutos de pesquisa desse país sejam difundidas pela ANATER. É isso que nós queremos. Sejam levadas ao agricultor pela ANATER que se adapte às condições de produção que se faça pesquisa focada também na dimensão e na necessidade da agricultura familiar. Nós garantimos para essa safra recursos para atender mais 230 mil famílias com foco na produção agroecológica e no apoio e na elaboração do CAR. O CAR foi uma conquista porque o CAR mostra que é possível sim produzir respeitando o meio ambiente e além disso produzir de forma eficiente. É a história da escadinha também no Código Florestal. A outra é o início da implantação de um programa que para mim é muito importante. É o Programa Nacional de Fortalecimento do Cooperativismo da Agricultura Familiar. Nós precisamos saber que é muito importante que cada um tenha ali a sua propriedade familiar, mas que seja possível se organizar e tornar comum uma série de práticas, principalmente quando se tratar de agroindústria. Quanto mais cooperativada a agroindústria, mais forte, mais eficiente ela poderá ser. E mais forte também será a organização dos agricultores para superar o desafio do seu tamanho. Por quê? O tamanho não tem problema, porque as pessoas podem se cooperar, que aliás é uma das características mais marcantes do ser humano, a capacidade de cooperar. E eu acredito que a nossa política de agricultura familiar, ela tem de cada vez mais integrar os instrumentos, fazer com que os instrumentos tenham uma dinâmica, que criem sinergia e que multipliquem as oportunidades. Eu considero também que é muito importante uma agricultura familiar e uma política comprometida em garantir a igualdade de tratamento aos vários segmentos que fazem a diversidade dos nossos agricultores familiares. Nós, hoje, demos ênfase aos decretos de regularização de terras quilombolas, que garantirão a essas populações, além de direitos, à base para o seu trabalho. Eu lembro a todos aqui que, no século passado, 50% da nossa população recenseada, e aí, sabe-se que muitos escravos não eram, que muitos escravos não eram computados, mas a grande maioria da nossa população que integrava o povo sem nome era de escravos e alguns escravos fugidos que criaram os quilombos. Nada mais justo que nós, hoje, assinemos o decreto de regularização de suas terras. destaco ainda o novo edital do programa Ecoforte Extrativismo para empreendimentos na Amazônia e a destinação de mais recursos para o programa de preços mínimos de produtos da sociobiodiversidade. Nós vamos continuar apoiando as mulheres, aliás, acho que as mulheres agricultoras familiares têm um papel essencial na agroindústria e nós queremos garantir 50% de mulheres atendidas nas chamadas públicas de assistência técnica. Vamos também dar continuidade a um programa que nós sabemos que é muito importante, que é o programa de documentação da mulher trabalhadora rural. Nós sabemos que muitas mulheres pelo nosso país não tinham acesso ao seu registro, daí a importância desse programa. Também reitero meus compromissos com a juventude rural. Vai haver também mais recursos para a terra dos jovens, que serão pelo menos 25% dos beneficiários. Nós, até o final desse ano, a partir de 2016, portanto, até 2016, vamos construir de forma participativa um plano que sempre que eu vou nas reuniões com os jovens, eles demandam, o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Determinei também ao Patrus Ananias a elaboração de um novo Plano Nacional de Reforma Agrária. E como se não bastasse, o Patrus tem a responsabilidade de, em 30 dias, apresentar para o governo um projeto sobre crédito fundiário. Portanto, vocês podem ver que o Patrus está cheio de atividades. Queridas agricultores e queridos agricultores, agricultoras e agricultores familiares, de fato, como nos anos anteriores, nós chegamos a um leque de ações e eu quero dizer que esse leque de ações e mesmo as realizações todas que nós conseguimos trazer até aqui, eles são fruto do intenso diálogo com entidades representativas do campo. Aqui, no palco, estão elas, a Via Campesina, a nossa Contag e a Fetraf. Nós sempre debatemos, isso não significa que nós sempre concordamos, até porque vivemos numa democracia. mas procuramos sempre concordar no essencial e acho que com esse Plano Safra da Agricultura Familiar 2015 e 2016, feito no momento de grande dificuldade para o governo, nós conseguimos mostrar que nós, em que pese as dificuldades, temos também prioridades. fizemos ajustes, sim, mas os ajustes foram feitos considerando que nós temos condições, nesse momento, de dar um passo à frente, um mais, ainda um outro passo à frente, dentro da tese do Patrus, que lá em cima da montanha você descobre que tem mais montanha e não menos. Então, podem ter a certeza que nós, que soubemos tirar o nosso país do mapa da fome e da fauna, que nós, que iniciamos um processo de modernização da agricultura familiar, vamos avançar. Eu tenho plena confiança na capacidade dos agricultores, na capacidade de produção, na inventividade, na criatividade, no trabalho. Se essa condição, que é a mais importante, existe, por que nós não conseguiríamos? Se nós temos, de fato, um conjunto de homens e mulheres, de jovens, e que eles, são eles, é a partir deles, da vontade deles, que a agricultura familiar se desenvolve, o governo, dando o seu suporte, dando o seu apoio, estendendo a sua mão, faz com que nós, juntos, sejamos capazes de, nesse plano safra, darmos vários passos à frente, subirmos a montanha e descobrimos depois que tem mais outras. Mas essa é a lógica da nossa vida. Por isso, eu agradeço a todos vocês. E quero encerrar dizendo, esse ano, que é o ano que tem a Conferência do Clima em Paris, no final do ano, é muito significativo que nós tenhamos um Papa que teve o descortínio de mostrar que a questão da proteção da nossa casa, da terra, da terra-mãe, ela é também uma questão de inclusão social, ou seja, ela também é uma questão humana. Por isso, eu tenho certeza que nós teremos, este ano, boas realizações por vocês, agricultores e agricultoras familiares. Um abraço. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou até aqui a cobertura completa do lançamento do Plano da Agricultura Familiar, Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.